O Superior Tribunal de Justiça rejeitou um recurso que pretendia anular a utilização de conversas obtidas em interceptação telefônica. O caso envolve uma investigação da Polícia Federal quanto à suposta fraude na reciclagem de pessoas que trabalham com transporte de valores em São Paulo. Os responsáveis por duas empresas de formação de vigilantes passaram a ser investigados depois que a polícia teve acesso a dois certificados de reciclagem em nome de uma mesma pessoa, mas emitidos por empresas diferentes. As investigações preliminares levaram a indícios da existência de uma organização criminosa. No STJ, a defesa de um dos investigados pediu a anulação das provas telefônicas, alegando que antes dessa medida, os acusados poderiam ter sido ouvidos. Mas, de acordo com os ministros da quinta turma, a defesa não demonstrou que a interceptação telefônica tenha sido o primeiro ato investigatório do inquérito, o que, se provado, poderia realmente levar à invalidação da medida. Para o relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, não há ilegalidade no uso das conversas, porque o juiz que autorizou a interceptação justificou como a única forma de obter as informações pretendidas. A decisão foi considerada adequada e sem necessidade de modificação.